O Homem-Aranha tá fazendo uma coisa muito errada Ele saiu com a namorada do Hulk para um lugar um pouco quanto escuro Homem-Aranha, o que você vai... Não, 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 não Ai, Homem-Aranha Você já fez o bochechamento com aquele oral B? Acho que ele fez sim, Mulher Hulk O Homem-Aranha vai beijar ela no escuro, não é possível Não, Homem-Aranha, não Meu amor, eu estava doidinha pra te beijar desde quando eu sou solteira Não, ela beijou ele Não, 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 tem alguma infecção, alguma maldição por aí, galera Meu Deus, ela beijou o Homem-Aranha Ai, meu Deus, eu não sei o que eu fiz isso Ai, eu não poderia ter feito isso com o Hulk Ai, não, eu não deveria ter feito isso Não, não, Homem-Aranha, você acaba de arrumar uma confusão com um dos seus melhores amigos Meu Deus, Homem-Aranha, você não deveria ter feito... Ah, não Meu Deus, não, 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 não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Perseguição, velho Volte aqui, Homem-Aranha Volta aqui, Homem-Aranha, Hulk se esmagar e te matar Oh, meu Deus, Homem-Aranha tem que ter uma desculpa muito boa pra ter feito isso Meu Deus, coitado do Cranetalhão Eles estão caminhando somente no túnel do Thomas Não, Hulk Corre, 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 corre Meu Deus, Homem-Aranha soltou uma Mega Nitro Ele vai sair de dentro desse túnel, será? Ou ele não vai conseguir fugir? Hulk passou O Grandão acha que é uma corrida Não, 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 corre, Homem-Aranha Vai, vai, vai O Homem-Aranha vai... Uou Uou, subindo a montanha O Hulk não conseguiu? Será que o Hulk não conseguiu? Galera Consegui o Otário Não Eu achei que tudo tinha acabado O Hulk acabou caindo Homem-Aranha, fuja Fuja para as colinas É, Homem-Aranha, o que você fez foi muito errado, meu filho Mas o Hulk vai ter alguma carta na manga pra fazer algo com o Homem-Aranha Vou, vou te matar Eu que sou o Homem-Aranha Corre, corre, corre Já é, já é, já é, já é Quem eu sabia, o Homem-Aranha vai chegar no topo dessa montanha E com certeza vai ter um veículo que ele possa fugir de lá mais rápido do Hulk Meu Deus Sobe, 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 sobe Uou Não, o Hulk apareceu, o Homem-Aranha entra Ai, meu Deus Vai ter que fugir Entra no avião, entra no avião, entra no avião Não, 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 não Não vai ter que te matar de avião Corre, Homem-Aranha Corre, Homem-Aranha Uou Fecha o trem de pouso Yeah Será que ele vai... Ixi, o Hulk tá vindo atrás O Hulk tá vindo atrás, galera Olha só Volta aqui, Homem-Aranha Não, pera aí Não, não, não O Grandão tá metendo tiro nele Tá metendo tiro nele Fechou o trem de pouso E vamos lá O pior de tudo É desse avião Ah, ele quer soar Agora é hora do Homem-Aranha meter umas balanças no Hulk Toma O Homem-Aranha vai ter que pedir uma desculpa pro Hulk Porque eu não sei o que aconteceu ali, hein Cadê o Hulk? O Hulk sumiu Eu acho que o Homem-Aranha deu a fuga, hein Ele deu a fuga, galera Yes Agora a gente vai fazer o nosso pouso Aqui nessa torre Nessa torre não Nessa montanha bem alta Uou Olha o Hulk O Hulk voltou Não, 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 não Ele vai bater, ele vai bater O Homem-Aranha vai se esconder aqui Eu escutei a explosão Eu acho que ele bateu Ah O Hulk tá usando o teleporte pra ele Não, não, pula O Homem-Aranha, pula Ah Ai, ai, ai O Homem-Aranha caiu na torre da cidade E o Grandão também Meu Deus do céu Vai começar uma batalha épica Ele está brigando Me desculpe Foi infectado O Homem-Aranha está gritando que foi infectado, galera Por alguma entidade maligna Será que o Hulk vai acreditar? Acho que sou atalho, Homem-Aranha Não, ele não acreditou Quer saber? O Homem-Aranha usou seu poder de treia pra fugir daí E o Hulk parada de encher o seu saco Ah, não Perdi ele de vista E agora eu vou dar um shimalai no Hulk Ô Grandão, levanta Grandão Levante Está na hora de acordar Levanta Levanta Olha aqui O que o Homem-Aranha fez pra você foi muito mal Eu também achei, Ravena Bruxinha Eu passei muito mal Shimalai, shimalai O negócio em você eu joguei Olha só A namorada do Homem-Aranha está na casa dela inofensiva Eu acho que você poderia fazer alguma coisa pra dar o troco Já sei Vou sequestrar a namorada dele E tem aqui Slip, 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 slip Vou arrumar todo o jardim Porque eu adoro O que o que você está fazendo aqui? Mulher-Aranha, eu vim para te sequestrar Toma Parece que você está amaldiçoado Não, não, não Eu vou fugir de você Isso não será fácil Cadê? Vai fugir, mano Toma Aqui Fui a todo Não, 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 não Não, não, não Não cheguei em casa O Homem-Aranha está chegando em casa, galera O que é aquilo? Ela está presa O Homem-Aranha vai salvar a sua namorada Ai, meu Deus do céu Volta aqui Não, a revolta nunca é bom O Homem-Aranha Ai, Hulk, volta aqui Não, você não pode fazer uma revolta contra mim Revanche nunca é bom Claro que eu posso Vingança Não, o Homem-Aranha Salva eles Eu acho que eu já sei O Homem-Aranha vai ter que dar um jeito de furar os pneus Para poder Eu vou jogar ela no Oceano Atlântico, seu infeliz Não, não, volta Corre Essa perseguição está hilária Se você já está achando eletrizante, deixa seu like Olha lá, o Homem-Aranha Acaba com a carinha Rebel Ai, meu Deus Ele está Certa a minha frente, bando de otário O Homem-Aranha bateu e acabou caindo da moto Mas ele tinha uma teia na manga Matei, porque ele é o Homem-Aranha E ele lançou outra moto Olha só A gente tem que parar esse carro de uma vez por todas Vai, Homem-Aranha Corre, meu irmão Corre Opa, opa, opa A gente está conseguindo acabar com a carinha rebel dele Volta, volta Nossa, o Homem-Aranha teria que usar uns artigos mais bélicos ainda Olha lá Vai, vai, vai É muito forte essa carinha rebel Homem-Aranha Vai, acaba Olha lá Não, nem uma arma está incerta Então o Homem-Aranha acabou tendo que usar uma arma um pouco diferente Ai, não Homem-Aranha, pega, pega Como essa mulher não caiu dali? Se tu desfundido, vai matar ela, infeliz Toma, não Ela é imensível Toma O Homem-Aranha destruiu tudo E soltou a sua namorada Peraí, peraí Homem-Aranha caiu no chão A maldição da Ravena foi desfeita E eles vão virar amigos novamente Me perdoe, amigo Eu fui infectado pela Ravena Ah, então tá bom Tá bom Obrigado, meu amigo Eu te adoro A amizade voltou E a Ravena vai tomar no seu nariz ainda